Quem é de Jesus, diga amém! Quem é de Jesus, diga amém! Quem é de Jesus, diga amém! Eu! Quem é de Jesus, diga amém! Eu! Quem tá feliz aqui de ter as poltronas, tá se sentindo bem? Tá se soltando, assim... Tem pros gordinhos também, viu Carlinhos? É lá no canto lá. Brincadeira. Carlinhos, não dá. É... Vou chamar aqui o nosso irmão Anderson. Quem conhece o Anderson? Já apresentou? Ninguém conhece os do Forno Oculto hoje à noite? Hello! Quem conhece o Anderson? Fala com essa moçada bonita. E aí galera! Quem é jovem aí? Quem... Quem tem menos de 100 anos aí? Oh, maravilha! Quem tem mais de 100 aí? Ninguém? Mas se tivesse mais de 100, seria jovem também. Porque somos todos filhos de Deus aqui, né? Pergunta pra quem tá do teu lado, jovem, que tá do teu lado. Diga assim, você é jovem? Você é forte? Então nessa noite, deixe a tristeza de lado e vamos louvar a esse Deus. Porque Ele está neste lugar nesta noite e Ele é poderoso em todas as batalhas. Aleluia! Posso ouvir um aleluia aí? Eu posso ouvir um amém aí? Meus povos! Se você tem um corpo, dança então! Dança, dança! Poderoso das batalhas, outro igual não vai. Dá vitórias ao seu povo, com aleluia! Faz um trago forte, quer poder pra guerrear. Poderoso das batalhas, outro igual não vai. Então você verá, o povo que tá do teu lado. Ele é o inimigo, pra nos fazer reinar. Quebra o arco e corta, lança, com aleluia! E marcar os cavaleiros, com venti, quebra o Jeová. Poderoso das batalhas, outro igual não vai. Então você verá, o povo todo cantar, com aleluia! Então você verá, o povo todo cantar, com aleluia! Com aleluia! Poderoso das batalhas, outro igual não vai. Dá vitórias ao seu povo, com aleluia! Faz um trago forte, quer poder pra guerrear. Poderoso das batalhas, outro igual não vai. Ele fere um inimigo, pra nos fazer reinar. Quebra o arco e corta, lança, com aleluia! E marcar os cavaleiros, com venti, quebra o Jeová. Poderoso das batalhas, outro igual não vai. Então você verá, o povo todo cantar, com aleluia! Com aleluia! Então você verá, o povo todo cantar, com aleluia! Com aleluia! Com aleluia! Com aleluia! Então você verá, o povo todo cantar, com aleluia! Com aleluia! Com aleluia! Com aleluia! Então você verá, o povo todo cantar, com aleluia! Aleluia, aleluia E não se dera o povo todo dançar Aleluia, aleluia Mais uma vez, mais uma vez, seu espírito Sou o espírito de Deus, eu danço como rei Eu danço, sim Eu danço, eu danço, eu danço como rei da vida Eu danço, eu danço, eu danço como rei da vida Sou o espírito de Deus, se move em mim Eu canto como rei da vida E vocês? Eu, eu canto, eu canto, eu danço como rei da vida Eu canto, eu canto, eu danço como rei da vida Sou o espírito de Deus, se move em mim Eu danço como rei da vida Sou o espírito de Deus Eu danço, eu danço, eu danço como rei da vida Eu danço, eu danço, eu danço como rei da vida Eu danço, eu danço, eu danço como o rei da vida Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei da vida Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei da vida Ei, mil graus, mil graus, vai cair fogo agora, vai lá Só quem é livre, vem pra frente se quiser celebrar o Senhor nessa noite Aleluia! Se você é livre, tira o seu pé do chão Aleluia! Aleluia! Vai pegar fogo! Na presença dos homens, na presença dos anjos sempre Eu te louvarei, te louvarei Desde estando em guerra, você lembra do minha vitória Eu te louvarei, te louvarei Sobre toda a terra, quando o som se ouvirá Sua alegria, força pra continuar Deus de maravilhas, que maravilhas Te louvar Te louvar Te louvar Eu entro na sua presença, pra receber o seu poder E quando mais o tempo passa, eu quero ver O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão O fogo e glória nas cabeças, me trazem o são Me trazem o são Tira o pé do chão! O som da festa vai sofrer Sua glória descerá Sobrirá o novo som Aleluia! O som da festa vai sofrer Sua glória descerá Sobrirá o novo som Aleluia! Aleluia! Vamos! Na presença dos homens Na presença dos anjos Sempre Eu te louvarei Te louvarei Te louvarei Resistando em guerra Você lembra do minha vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobre toda a terra Todo som se dominar Sua alegria Vou salvar contigo Eu te maravilhoso E para mim E para mim Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Eu entro na sua presença Pra receber o seu poder E quanto mais o tempo passar Eu quero Deus O fogo cai A igreja canta O índio e o índio vai ao chão O fogo e glória nas cabeças Meu grau de salão Meu grau de salão Eu quero você editar O som da festa vai sofrer Sua glória descerá Se ouvirá o novo som de aleluia O som da festa vai sofrer Sua glória descerá Se ouvirá o novo som de aleluia O som da festa vai sofrer Sua glória descerá Se ouvirá o novo som de aleluia O som da festa vai sofrer O som da festa vai sofrer Sua glória descerá Se ouvirá o novo som de aleluia O som da festa vai sofrer Sua glória descerá Se ouvirá o novo som de aleluia O som da festa vai sofrer Sua glória descerá Se ouvirá o novo som de aleluia 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 Mas já cansaram? Já cansaram? Nossa Eu sei que as poltronas novas São muito lindas Muito maravilhosas Eu quero lembrar você de uma coisa No céu não vai ter cadeira, tá? No céu não vai ter cadeira Vamos celebrar o senhor com alegria Só quem estiver muito cansado Pode ficar sentado, tá? Qual que vai? Vamos lá 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 Gostei Vamos lá Vamos lá A gente vai louvando A gente vai louvando E a minha galera, a minha galera Primeiro é um exército de anjos Para mudar E para nos adiçoar Puxa que tá a glória do Senhor Deixe-se em lugar Vamos louvando Vem ver Vem ver os seus olhos furiosos Vem destilar a acontecer Vem ver Eu vivo pela fé Me alquilho sem Acho que o verso Te perdoa A gente vai louvando A história transformando A gente vai louvando A gente vai louvando A história transformando A gente vai louvando Vem ver Vem ver milagres Que Deus tem pra você Tempo de novidade Vem renascer Vem ver milagres O que Deus tem pra você Tempo de novidade Vem renascer Vem renascer Vem renascer Olha a palma Vem renascer Vem renascer Vem renascer Vem renascer Vem renascer A gente vai louvando A gente vai chantando A gente vai louvando A gente vai louvando A gente vai cantando A gente vai louvando a Deus A gente vai louvando A gente vai louvando A gente vai louvando a Deus Aleluia! Aleluia! Aplauda o Senhor, aquele que é digno de toda honra Toda glória e todo louvor Aleluia! Aplausos Depois a gente faz galileiro Vamos fazer uma noite Só de adoração, só de louvor Só de alegria Mas vocês tem que se alegrar também Vamos celebrar as poltronas Vem aqui na frente Vem aqui na frente dançar Os caras do hip hop Chega aí gente Vai lá então Alegre 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 quando me disseram Vamos à casa do Senhor Alegre quando me disseram Vamos à casa do Senhor Alegre quando me disseram Vamos à casa do Senhor Alegrem como me serão Somos a graça do Senhor Alegrem como me serão Somos a graça do Senhor Alegrem como me serão Somos a graça do Senhor Se o Espírito de Deus se move em mim Eu canto como rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu canto como rei Davi Eu canto, canto como Davi cantou Eu canto, canto como Davi cantou Alegrem como me serão Alegrem como me serão Alegrem como me serão Vamos a casa do Senhor Segura, segura, segura um pouquinho Segura um pouquinho Já que é noite do improviso Então, comigo assim, comigo assim Segura com essas notas aí Nesse groove aí Vai dar certo A casa cheia Da sua glória Tem muita benção Tem muita vitória E a fofó E a fofó Ficou lá fora E a falsidade Mandamos embora É muita festa Aqui na casa do Senhor Aprenderam? Então, vamos lá, de novo, mais uma vez A casa cheia Da sua glória Tem muita benção Tem muita vitória E a fofó Ficou lá fora E a falsidade Mandamos embora É muita festa Aqui na casa do Senhor Alegrem Alegrem quando me serão Vamos na casa do Senhor Alegrem quando me serão Vamos 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 Na casa do Senhor Aleluia! Galileu! Aleluia! Deixou sua glória Foi por amor Foi por amor Cante comigo! E o seu sangue Derramou Que grande amor Aquela via dorosa Se entregou Eu não mereço Mas sua graça Me alcançou Eu me rendo Eu me rendo Do seu amor Eu me rendo Do seu amor Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Eu sempre Manuel Estrela da manhã Cordeiro de Deus Cão da vida O cinto e da paz O grande É o chacai Santo de Israel Do seu Caribeu Caribeu Jesus Caribeu Jesus Caribeu Jesus Caribeu Caribeu Jesus Jesus O seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus, Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, pão da vida O príncipe da paz Grande achada, o santo de Israel Deus do mundo Carileu Jesus Carileu Jesus Jesus Carileu Jesus Jesus Carileu Jesus Jesus Não é Jesus Segura, 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 segura Porque ele foi moído pelas nossas transgressões E ferido pelas nossas iniquidades O castigo estava sobre ele Pelas suas pisaduras nós fomos sarados Somos livres nessa noite Feche os teus olhos neste lugar Comece a agradecer o que ele fez na cruz do calvário Não somos merecedores Tão pouco dignos De tal amor, de tal amor Adoro, Pai O agradeço nessa noite Pelo seu amor Pela sua graça Mais uma vez Oh, 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 oh Se Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Caralheu 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 Diga esse nome Jesus O nome que te salvou Jesus Que te redimiu Caralheu Caralheu Jesus Jesus Caralheu 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 O amor é o seu amor, a sua graça, esse amor é maior que tudo, esse amor é maior que tudo, amor que eu sou o Pai, aleluia. Embora eu esteja me alegrando muito aqui, eu não vim até este lugar simplesmente para cantar algumas canções e te trazer um pouco de alegria não, eu vim até este lugar porque Deus quis assim, Ele te trouxe até este lugar porque Ele quer salvar a tua vida. Você pode dizer assim, eu já sou salvo, eu já conheço a palavra de Deus, mas a palavra de Deus ela se renova a cada manhã sobre nossas vidas como a misericórdia dEle. Se a misericórdia do Senhor se renova sobre nossas vidas a cada dia, é porque necessitamos de misericórdia, não já estamos prontos talvez. Você já parou para pensar, será que eu estou pronto realmente para fechar os meus olhos e abri-los no reino de Deus? Será que eu estou pronto? Muitos de nós às vezes, viemos para a igreja de maneira tão comum, é mais um dia de culto, é mais um dia onde eu ouvirei aquilo que eu já ouvi durante a minha vida toda, é mais um dia. Muitos de nós estamos presos neste tempo, estamos presos neste plano, como o pastor diz no culto, estamos buscando muitas coisas neste tempo, estamos buscando muitas coisas na terra, enquanto as coisas de Deus, o reino de Deus, aquilo que nós tanto clamamos, aquilo que nós tanto pedimos, o Senhor, Maranata vem, Maranata vem, Maranata vem Senhor, mas vem, certeza vem, Ele pode vir te buscar? Em que lado você está? Se quiser se assentar, eu acho que eu nem combinei com o pastor, eu peço a permissão dele. É que Deus quer fazer algo na tua vida hoje. Já parou para pensar, em que lado você está? A Bíblia conta a história de dez viúvas, de dez loucas, né? De dez dez, cinco loucas e cinco sábias. De que lado você está? Do lado das cinco loucas, das cinco loucas ou das cinco sábias? As sábias estavam preparadas, e as loucas não. Já parou para pensar? Já parou para imaginar, que Jesus, que a palavra de Deus diz, que Ele virá como um ladrão? Quem espera um ladrão aqui? O pastor contou, que Ele nem sabe, Ele nem sabe onde Ele foi assaltado, Ele nem sabe, Ele estava tranquilo, inocente, com a mochila nas costas, todo mundo sabe que quando vai para São Paulo, ou Rio de Janeiro, a mochila nunca fica nas costas quando você entra no metrô, ela sempre fica no voo da perna ou na frente, porque corre esse risco. Mas Ele não soube, Ele nem sabe dizer, foi em tal lugar. Ou seja, Ele esperou por isso. E quantos de nós estamos aqui nessa noite, imaginando que essa noite talvez irá durar para sempre? Ou talvez aquele pecado que você esteja cometendo? Eu não estou aqui para condenar ninguém, serve para mim também. Serve para mim também, eu sou como você. Está uns cinquenta centímetros mais altos que você, num mitório especial, nem diferente. Nos dias de hoje nós vemos jovens clamando por avivamento, gritam, avivamento, sou louco por Jesus, sou louco por Jesus, nossa, sou louco por Jesus, o que é ser louco por Jesus afinal? É ficar gritando entre quatro paredes que é louco por Jesus? Ou não? Ou ir lá fora, anunciar para quem está lá no mundo a palavra de Cristo, a salvação que você recebeu e aceitou? Para mim, isso é ser louco por Jesus. Ser louco não é ficar gritando. É muito legal isso, esse momento de alegria. mas o que Deus quer fazer em nossas vidas no dia de hoje, é muito mais que isso, vai muito além disso. Ele quer transformar a sua vida. Talvez você tenha um lar conturbado, um lar onde os seus pais, eles não frequentam uma igreja, eles não conhecem sobre Jesus, e você o conhece, e você talvez não tenha aquela oportunidade de pregar para eles. Muitos aqui dizem assim, Senhor, me leve para as nações, eu quero ser um missionário, ou Senhor, eu tenho uma banda, me leve lá para o outro lado do mundo, para ganhar pessoas, tal, não sei o quê. Mas você não conseguiu nem ganhar teu pai, tua mãe, vamos ser um pouco mais, ir um pouquinho mais longe, teu vizinho. Que tipo de evangelho temos vivido hoje em dia? Aquele comercial, aquele descartável que que nos dá alegria momentânea, mas no dia seguinte já não existe mais? Não é esse evangelho que eu vivo, e acredito que não é esse evangelho que você vive também. É o evangelho da cruz de Cristo, da salvação, que toca, que toca gerações. O sacrifício de Cristo não foi somente para aqueles pessoas, para aquelas pessoas daquele tempo, mas é para daquele tempo, para os tempos de hoje, para os tempos futuros. Cristo morreu por todos. O sacrifício de Cristo foi além, além do meu pensamento, além do teu pensamento. Esse foi o sacrifício de Cristo. E temos vivido esse sacrifício de maneira intensa? Ou somente lembramos dele no culto de Santa Ceia? Quando partimos o pão? Será que eu amo meu irmão, quando eu tenho que trocar o cálice com ele? Na minha igreja, às vezes, alguns cultos de ceia, o meu pastor, ele fala aqui, para a gente trocar o cálice com o nosso irmão. Será que eu sou amigo, eu sou irmão verdadeiro, simplesmente nesse momento, para trocar o cálice? O que eu vim dizendo essa noite, na verdade, não estava nem no protocolo, não estava nem, nem falei para o pastor, até peço perdão. É que talvez Deus queira falar com você nessa noite. Talvez você veio aqui, sem essa intenção de ouvir isso. Ou talvez, ou talvez você até tinha uma intenção de ouvir algo novo, que não é novo. Está falando algo aqui que não é novo, mas de uma forma diferente, talvez. Deus quer transformar a tua vida, Ele quer transformar a tua casa, Ele quer transformar a tua faculdade através de você, Ele quer transformar o teu emprego através de você, Ele quer te usar, como boca dEle na terra, no mundo. O que temos que ser? O que a palavra de Deus fala que temos que ser? Sal da terra e luz do mundo. Não é sal dentro da igreja, nem luz dentro da igreja, é lá nas trevas. Luz, onde já tem luz, não serve de nada, só aumenta um pouquinho. Agora, a luz antes da entrava, seja ela menor que for, ela irradia um grande brilho. E você é essa luz, sabia? Você é essa luz. Diga para quem está do teu lado, você é a luz. Você é uma luz, que irradia a luz de Cristo. Você é a luz de Cristo, diga para Ele. Eu não quero me estender, porque até então não estava lendo o protocolo. Volto a dizer. Eu já peço perdão de novo, porque eu não sou assim. Eu só falo quando Deus quer realmente dizer algo. E a começar em mim nessa noite. Talvez seja algo que eu mesmo preciso ouvir. Parar de pensar um pouco nos meus próprios interesses, nos meus próprios ideais. E agir como Jesus agiu. Agir como Jesus agiu. Ser como Jesus foi. Ele disse que obras maiores faríamos. Estamos tão acomodados com este tempo. Estamos tão acomodados com este mundo. Com as coisas que vemos. Estamos conformados. Muitos de nós já nos conformamos com os jovens usando drogas na rua. Você passa por um jovem e está fumando algo. Não é nem cigarro, é maconha. É realidade. Hoje eu estava vindo para cá. Estava ali na rodoviária. E desceram do ônibus e entraram no táxi. Três jovens, assim, todos sujos. E você via que eram jovens. E eu acho que tem um certo conhecimento tem um certo dinheiro. Só pela aparência. Mas estavam sujos. Estavam bêbados. Olha, eu estava numa distância como daqui na primeira fileira deles eu senti um cheiro de álcool forte. E de drogas, assim. Então você para para pensar. Olha isso. Estamos dizendo que somos loucos por Jesus. Estamos clamando por avivamento. Mas avivamento onde? Sim, o avivamento começa em mim. Mas ele não pode parar aqui. Ele tem que se propagar. Ele tem que entender. Ele tem que entender na minha casa, na minha faculdade, no meu trabalho. Ele não pode parar e ficar em mim. Ele não pode ser assim. Avivamento não é isso. Ser louco por Jesus não é isso. Não é só gritar. Aí chega na escola, diante de uma situação, a loucura já acabou. Você se torna a pessoa mais correta. Na verdade, você também tem um vestido, né? Assim, meu Deus, você grita na escola. É aquele que olhe e vai ter cabelo. Vamos ter a identidade de Cristo em nossas vidas. A identidade de Jesus em nós. E o caráter de Cristo em nós. Para que possamos brilhar por Ele. Amém? Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos neste momento. Eu vou passar. O nosso irmão aqui. Eu só quero fazer uma oração. Seja sim de ser nessa noite. Às vezes você possa estar pensando assim, quem é esse cara? Eu nem sei o nome. Quem é essa pessoa que está aí? Dizendo para mim. O que eu devo fazer ou não? Na verdade, estamos vendo para a igreja. Estamos vendo para a igreja. O pastor, ele nos dá conselhos. Direcionados à própria palavra de Deus. A palavra de Deus é um próprio conselho para nós. Seguimos o que quisermos, claro. Se entendemos que somos de Cristo, que pertencemos a Ele, devemos andar segundo Ele. Pai, nesta noite, não é agindo por emoção, Deus. Não é agindo por conhecimento simplesmente. Mas é agindo, Deus. Seguimos os seus planos em nós. É agindo, Senhor Deus. Conforme o testamento original, conforme o plano original, o Senhor escreveu para nós. O Senhor colocou o diante de nós, como diz ali em Deuteronômio, o bem, o mal, a vida e a morte. O Senhor colocou o diante de nós, e no final do texto, o Senhor volta a dizer, escolhe, pois, a vida para que prolongue seus dias na terra. Escolhe, pois, a vida para que veja seus frutos. Escolhe, pois, a vida. Deus, o Senhor escolheu a escolher a vida. A vida de Deus, a verdadeira vida que deve irradiar dentro de nós. Para que possamos, oh Pai, ser luz nas trevas. Para que possamos ser sal aonde não tem tempero, aonde não tem sabor, Deus. nos tire, oh Pai, nos tire, oh Pai, nessas coisas infantis, nos tire, Senhor, oh Deus, tira o nosso pensamento das coisas terrenas, das coisas, oh Pai, que findarão um dia. E ligue o nosso pensamento com o reino dos céus, que é eterno. oh Pai, sabemos, oh Pai, que o instante curto que vivemos aqui nessa terra, oh Pai, nos levará, oh Pai, a uma eternidade, Deus. E a nossa eternidade, oh Pai, dependerá desse instante curto que vivemos aqui. Se vamos para o inferno ou vamos para o céu, os dois são eternos. Deus, oh Pai, nos desligue das coisas materiais, nos desligue deste mundo, Deus. Nos desligue das coisas, oh Pai, que corrompem, oh Pai, os princípios cristãos. Nos desligue, oh Pai, das coisas, oh Pai, que nos afastam de Ti. Nos desligue, Deus. E nos ligue, nos conecte, oh Pai, contigo. Que possamos ter um pensamento, Deus, totalmente, oh Pai, renovado, uma mente transformada, uma metanoia em nossos corações, em nossa mente, que possamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Pai, o Senhor sabe, o Senhor conhece cada um que está aqui. E nessa noite, em nome de Jesus, Deus, o Senhor vem entrar em cada coração e trazer à tona, Pai, para Ele mesmo, com aquilo que Ele precisa mudar. Entra, Senhor, em cada coração, entre em cada vida e transforma, renova, pelo poder que está em Ti. Escure, Deus. E os faça levar esse avivamento, Pai, para fora dessas quatro paredes, Pai, trazendo vidas para essa igreja, trazendo mais jovens, trazendo mais crianças, trazendo mais adultos, mais homens, mais mulheres, ó Pai, para louvar o Teu nome neste lugar. Pai, eu profetizo que em 2016, será um ano de avivamento eterno nessa cidade, grandioso nessa cidade, onde os jovens, Deus, onde os jovens que estão comprometidos com a Tua Palavra e com o Teu Reino, anunciarão sobre os quatro cantos de Limeira, que só o Senhor é Deus e pode salvar, não é drogas, não é álcool, não é prostituição, não é nada, mas é o Senhor. O diabo não tem poder aqui, Deus. Ele não tem poder nessa cidade. Essa cidade do Senhor, Jesus, essa cidade será chamada e a veste é mal, o Senhor está aqui. Essa cidade do Senhor descansará os pés. Eu profetizo, eu profetizo, Deus. Eu profetizo sobre os pastores dessa igreja, que eu profetizo sobre cada liderança dessa igreja, que quando as ovelhas chegarem, eles conseguirão receber todos, porque era para a glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor nessa noite. E seja você, boca do Senhor, nessa terra. em nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho, já estamos dentro do horário. Dia 31, após o culto, nós vamos ter a noite da virada aqui. Vai estar com a paternização lá no salão social. O ano passado, muita gente não botou fé na festa, depois quis comprar de última hora. E nós temos um tema, que nós não vendemos ingressos de última hora. Então, eu não falei ainda com o André, mas eu disse que os líderes vão levar os ingressos para vender nas congregações. Não hoje, porque a lava já foi embora, mas vai estar sendo vendida a 35 reais, com direito a tudo. E você entra, você come, você bebe, depois você pode dar festa lá. Mas nós vamos encerrar, eu acredito que até na quinta-feira, porque na sexta-feira, ah não, o dia 31 é quinta. Então, nós vamos encerrar no domingo, porque nós vamos passar dois dias fazendo compras. a gente já pude pedir o cardápio, se não teve alteração, não vou falar porque eu não me lembro agora. Então, se você não vai viajar, tem gente que vai viajar, vai para a praia, tem gente que vai passar o final de ano com a família, tem gente que não vai para lugar nenhum. Tem famílias que vêm passar o final de ano com a gente. Então, é uma opção para você. Ok? O acampamento, não deixa para a última hora. A gente reajustou o preço para baixo, falamos com o pastor Ciro, com a pastora Zayde, e diante da crise nacional que está aí, nós reajustamos o preço para baixo e o acampamento está em 160 até dia 10 de janeiro. Ok? A partir do dia 10 de janeiro, volta a ser 180. Então, nós estamos fazendo a inscrição aqui, mas nós não estamos recebendo aqui, exceto se você vier pagar com cartão de crédito. Se você vier pagar com cartão de crédito ou débito, nós recebemos. Dinheiro, não. Você imprime o boleto e paga no banco, se nós não queremos ficar com dinheiro aqui. Está certo? Confirmado já, já tem algumas pessoas confirmadas, mas depois tem algumas, essa semana está para acertar tudo, a gente passa para vocês. Semana que vem, a palavra dele foi tão consoante, nós falamos com o pastor, domingo que vem é o dia de missões, é o último domingo de missões do ano. Então, nós vamos fazer um culto diferente, um culto especial com missões. Está certo? Nós vamos mostrar uma missionária contemporânea de vocês, ela vai estar sendo homenageada aqui. Alguns alunos do culto de missões vão vir a caráter, com algumas nações, e vão dar um breve histórico trabalho da quadrângula. E aqueles que estão loucos por Jesus, que querem pregar além do continente, que querem pregar para os índios, que querem pregar para o céu onde, que querem pregar para o céu onde, no final, o pastor filho vai estar orando por você. E a arrecadação de água ainda continua até a semana que vem. Então, se você tem água lá, se você quiser nos ajudar, algumas empresas estão fazendo água, outras igrejas estão fazendo água, que nós vamos levar lá para a Goiânia dos Aladários, para a distribuição em Mariana e outros serviços. Se você puder nos ajudar, se você já ajudou, glória a Deus pela sua vida. Se você já ajudou e puder ajudar de novo, graças a Deus pela sua vida. E se você for ajudar, eu quero que você não traga garrafa, traga garrafão, que é muito simples, que é mais fácil de embalar, de dentro de colocar. Só o truque que você colocou em pé. Mas, pessoal, tem mais algum recado? Não, eu não lembro. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo, esteja em cada coração. Agora, você... Peraí, eu não atendi minha bênção à poltrona. Gostaram da poltrona? Quem gostou? Só que não foi nenhum anjo que trouxe. E a pastora começou e não terminou. Ela começou a fazer campanha e parou, porque cada vez mais não foi. Então, eu não sei quanto gostou, mas a mostrada do teu pai, que é muito tarde desse teu pai. E eu acredito que a moçada também pode ajudar a pagar essas portas, já que elas vão vir para cada vez. Então, eu vou falar com a pastora, eu vou falar com a minha mãe, que é muito simples, mas eu vou falar com a minha mãe, que é uma cidade muito importante, que é muito simples, mas eu vou falar com a minha mãe. E a graça nas ruas dos três, que é muito forte, e a comunhão dos três anos, que é muito feliz, mas sempre a minha mãe, que é muito feliz. Amém. 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 E aí